Boa tarde a todos, estamos começando o Jornal Carioca. Vamos falar de uma cidadã que está com o coronavírus. Em nome dela, Ariel, uma sereia que vive à beira de uma laguna na Barra da Tijuca. E agora vamos chamar o repórter Rafael. Boa tarde, Val. Boa tarde a todos. Estou aqui numa sala do Zoom com a Ariel. Ariel, pode me explicar por que a dúvida do seu plano de saúde? Então, Ariel, em que parte você está doente? Na parte peixe ou na parte humana? Então, Mauro, é isso que está acontecendo. E fica a minha pergunta, por que o plano de saúde não pode levar um médico e um veterinário juntos? E aí E aí E aí